Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, hoje a gente começa a nossa série de guias de Secreuxia dos Daituais Começando pelo início do jogo, vamos mostrar como você pega a primeira ferramenta prostética Que são os shurikens, e eu vou mostrar também para vocês alguns exemplos de uso dos shurikens E conforme a série for evoluindo, a gente vai aprofundando também nas mecânicas, beleza? Espero que vocês gostem, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no Youtube Bom galera, estamos aqui nas cercanias de Ashina Saindo então pela esquerda da casa do escultor, a gente vai começar a explorar uma nova área de cara Já vai dar para visualizar uma pedra ali, azul, que é um ídolo de escultor Mas o objetivo não é chegar nessa primeira pedra, você passa por ela, depois segue um pouco mais pela frente E a gente vai chegar até um segundo ídolo do escultor, onde vamos também repousar E logo ao lado dele vai estar a ferramenta prostética que queremos, né? Que é a primeira de todas, o shurikens Para pegar o shurikens, basicamente, você tem que ir na parte do meio da casa que tem logo à frente do ídolo do escultor E vai ter um buraco ali, onde você pode se pendurar, você vai entrar lá dentro da casa E aí o item vai estar logo ao lado esquerdo, especificamente, onde tem o corpo de um homem morto, ok? O shurikens, galera, para você equipá-lo no braço, depois que pegar, você vai ter que voltar no escultor Que é o escultor que faz aí esse trabalho, né? Ele encaixa ali no nosso braço e a partir de então a gente pode usá-lo Lembrando que para você usar o shurikens, você vai ter que gastar brasões espirituais E esses brasões espirituais você compra nos ídolos do escultor, né? Naquelas estátuas de fogo azul Você pode comprar lá com o dinheiro do jogo, tá? Se eu não me engano, custa 10 da moeda cada brasão espiritual, beleza? E o shurikens, basicamente, ele vai ser bastante efetivo contra algumas criaturas chatas Que aparecem em alguns animais, né? Como os cachorros Você joga um shurikens, já mata o cachorro, é bem eficiente E também vai ser bastante eficiente contra inimigos que têm ataques aéreos, né? Que tendem a se mover no ar, né? Enquanto você joga, você pode derrubar o inimigo e ir ganhando ali uma janela de ataque, beleza? Essas são as informações iniciais aí do nosso guia Espero que tenha ajudado vocês a começarem a jornada aí em Secure of Shadows Die Twice E a gente vai aprofundando as mecânicas conforme a gente for avançando aqui na nossa série de vídeos de dicas, beleza? Espero que vocês tenham gostado Não esquece que aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho das notificações Para não perder os novos vídeos Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau